Fala galera que virex, e hoje nós estamos no Conan Exiles na nossa sériezinha no Age of Calamitous aqui no servidor amantes do Conan, olha só galera no último episódio nós acabamos escolhendo a nossa facção aqui no Age of Calamitous que é a Ordem de Alvanor, que é essa do dragãozinho e agora nós vamos ter que arrumar um local para nós fazer a nossa base, tá? eu costumo fazer a minha base sempre ao norte do mapa, tá galera? que aqui costuma ficar mais perto de tudo um pouco, tanto no Metal das Estrelas quanto Gelo Negro e tal quando vocês estão no começo do jogo e estão aprendendo, eu não recomendo vocês irem mas se vocês já tiverem algum conhecimento do jogo, é muito interessante ir para lá vamos tentar fazer a nossa pequena jornada até o norte e galera, eu acabei vendo um negócio aqui, eu acho que alguém acabou esquecendo o nosso personagem voando por aqui, deve ter sido o ADM, mas tudo bem bom, para nós fazer a nossa ida ao norte aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa eu não tenho mais comida, mas vamos fazer o seguinte eu vou aproveitar que a gente está indo para o norte e vamos dar uma passadinha aqui para nós começar a pegar as religiões que tem aqui no Conan, tá? essas religiões não são de nenhum mod, tá? mas já dá para nós tentar dar uma olhadinha como é que está a situação ai meu do céu não, 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 não eu não sou cedo, né? cadê? eu acho que não tem ninguém alguém já fez um limpo aqui nos NPC será que eu venho por aqui de novo? vamos vir por aqui de novo? que daí é que pode ser que tenha menos bicho vamos, eu não sou ninguém sai daqui, tchau para ti valeu, falou tinha um livrinho que eu queria pegar ali, mas acho que eu vou ter que me enfiar no meio deles olha, esse livrinho aqui, galera oh, é para travar nesse aqui oh, fela da mãe vou bater cara, eles estão no nível 3, eu vou apanhar, galera o arqueirinho quase me tirou miséria, fela da mãe quanto a gente faz por um caso do livrinho matei vamos aprender esse livrinho aqui pentear o cabelo ai meu do céu, galera é, por isso que eu por isso que eu apanhei porque eu queria aprender a pentear o cabelo aqui, galera opa, tem que tirar a arma daqui peraí eu queria aprender a pentear o cabelo diva eu vou correr tchau para vocês não quero saber mais de vocês vocês me bateram oh, miséria um banquito eu não sei de nada valeu, falou para vocês olha, galera dica para quem está iniciando no Conan se vocês estão fugindo de algum bicho se atraca na água ou sobe em algum lugar que daí eles não eles não correm atrás de vocês o problema aqui também, né será que eu não consigo tomar agora? aí, beleza o que é isso aqui? olá, Marilene ah, não é olá, Jenny a barqueira olá, barqueira pode me levar ao local? não, não quero sair será que ela pode me levar para onde? para sentinelas para ponta estilhaçada para o porto dos piratas olá, viajante onde deseja ir? vamos ver vamos para ponta estilhaçada vamos testar como é que ela é ok levo por 10 moedas de bronze eu tenho? será? eu acho que eu tenho tá bom galera, para quem não sabe a gente tem aqui os ADM o ADM o Big Dog tá, ele que faz essas brincadeirinhas aqui para nós ver como é que para ter umas coisinhas diferentes tá bom ah olha só é as marcações que tem aqui tem marcação até lá bom vamos lá para o norte vamos tentar chegar no nosso lá na área onde é que eu quero fazer a nossa base que daí pode facilitar um pouquinho a nossa vida já tiramos um pequeno uma pequena pequena parte da nossa correria aqui e já aconteceu né galera conseguimos se livrar de um pequeno trecho não é muito grande o trecho mas já é alguma coisa então galera aqui para quem não sabe aqui no Conan nós temos várias religiões que dão algumas vantagenzinhas para quem está jogando aqui tá eu já fiz um videozinho caso vocês queiram dar uma olhadinha mostrando as religiões aqui do Conan tá é só procurar aí eu vou deixar aí no card ou na descrição aí vocês podem dar uma olhadinha esse daqui é o alto do xamã aqui a gente vai aprender a religião dos canibais tá deixa eu ver aqui ó Nuru o canibal vamos ver vamos aprender aqui o vacionário e o acólito de Yogi tá que é o deus desse dessa dessa religião aqui adeus eu não vou ficar te escutando meu filho tu fala demais então galera como eu já mostrei esses vídeos aqui e já mostrei onde é que tem cada religião dessas aqui eu vou pular lá direto para a religião de Mitra tá se eu encontrar alguma coisa no meio do caminho eu já continuo gravando mas vamos direto para lá beleza bom eu estou voltando para cá galera porque assim ó nós temos para esse lado aqui nós temos a religião de Mitra eu quero já pegar essas religiões de uma vez que a gente está passando pela primeira né já passar já vamos pegar que isso já facilita um pouquinho a nossa vida deixa eu charme até esse bichinho aqui volta aqui misera galera o azie olha só isso do my fort as hienas galera aqui elas acompanham nós não adianta a gente tentar fugir que elas acabam acompanhando nós então é interessante a gente finalizar elas olha oh misera o que é isso aqui tá esses tiozinhos tinha aqui não era para ter aqui oh misera vou botar uma caminha aqui impressão minha ela me tirou metade da vida peraí é sério isso impressão minha eu tirou metade da vida olá marilene opa jj ah oh misera então galera aqui é uma daquelas áreas em que o pvp é liberado tá aqui se a gente quiser oh meu deus do céu ela tá tirando metade da minha vida aqui é o seguinte galera um player pode pegar e tentar dominar isso daqui pra tentar fazer algumas coisas do eewa tá então no momento pra nós não é o caso tá então acho melhor nós né será que tem alguma coisa nos baúzinhos nos baúzinhos de lá será que tem um baú também aqui né tem um baú aqui olá marilene vamos pegar tudo sobrecarga aproveita que elas estão travadas ali arqueiro não vem pra cima galera peraí peraí lento atributo vamos botar carga pressão de carga consigo andar agora consigo andar agora beleza consigo não abaixar vamos ver se tem mais um baúzinho tem mais um baúzinho aqui galera vamos ver o que que nós temos aqui ó tem uma armadura oi meu chato o ouro ai miséria corre peraí corre 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 nossa senhora quase me matou é esses acampamentos não é muito interessante a gente chegar perto galera vamos ver o que que nós pegamos aqui nós pegamos maçã comemos ó refeição saborosa beleza pouquinho a coisa já é o suficiente pra nós seguir em frente né galera eu tô deixando minhas camas galera porque elas são relativamente fáceis de fazer então eu não acho muito problemático isso bom vamos lá tentar pegar a religião de mitra tá eu vou tentar descer por aqui uuuuuh segura capiroto ufa tá vamos vamos seguir em frente aqui vou tentar chegar ali na religião de mitra já volto peraí bom galera já amanheceu eu vou fazer o seguinte vamos continuar nossa jornadinha aqui rumo ao norte tá daria pra gente dar aquela bela de uma talhada caso que o pessoal queira só que eu gosto de passar por aqui pra mim pegar essas religião tá tem a religião de setia de yoga do coisa ali a gente pega tudo aqui nessa brincadeirinha nessa reta tá e aqui também tem uma brincadeirinha que é bem interessante galera não sei se vocês conhecem eu já mostrei em algumas lives tá o essa portinha troll aqui ó ela fica nessa localização aqui tá ó bem aqui assim tá vamos chegar ali mais perto e aquela portinha ali tem uma grande chance de aparecer uma daga essa daga é uma daguinha eu não sei se é de ferro ou de aço mas é uma daguinha bem interessante de início tá se não me engano é lendária ela tem uma grande chance de aparecer ó é nesse cantinho aqui caso vocês não tenham visto direito ó daí dá pra gente ver tem a chance de vir ó já veio aqui ó mordida de tubarão galera pra quem não conhece essa portinha é a portinha troll tá galera então eu vou deixar aqui a antídoto 27 dá pra nós pegar vamos lá pegar bainha de ferro eu eu não vou não vou se eu for tentar ajudar vocês vocês já sabem que não dá certo né galera então não vou ajudar eles eles querem que ajude não vou ajudar eles vamos botar um pouquinho de peso aqui pra nós e vitalidade beleza bom galera chegamos ao norte e agora é que o bicho vai pegar aqui tá cheio de boss principalmente por causa do Age of Calamitals eu acho que aquilo já é um boss ó galera boss urso normal eu vou fazer o seguinte vamos pro outro lado ó galera eu poderia fazer eu poderia fazer uma base por aqui mas o que que eu tenho só pode ser outro boss deixa eu sair daqui é muito boss que tem aqui galera então problemático a parte meu teu do céu a parte boa é que aqui ele não tem a tempestade de areia galera tempestade de areia costuma dar muito problema principalmente pra quem tá no início do jogo ó galera uma das dicas que eu sempre falo e eu reforço sempre é coloque em cama na barra de ferramentas de vocês ah mas a barra de ferramentas não precisa vai tá ocupando um espaço na hora da aperta meu filho tu não vai ter tempo de puxar uma cama então deixa a cama da barra de ferramentas que vocês podem jogar no chão e já sai correndo olha só galera tá tá meio liberado aqui daria pra nós construir por aqui véi ó tem uma área bem interessante tem alguns npc ali mas é pouquinha coisa e aqui dá pra gente se defender do hecatomb ó galera talvez seja interessante viu que o hecatomb aqui tá bem difícil ou vamos dar uma olhadinha mais pra frente aqui vamos dar uma ai miséria tá ficou pra trás beleza hum aqui tem ferro será que nessas pedras aqui tem um espaço pra nós construir pode ser uma brincadeira interessante ó tá bem no meio do mapa ó galera vamos ver se tiver espaço aqui pode ser interessante olha só o que vocês acham galera eu acho que eu vou construir por aqui ó tem um lugar bem 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 amplo tem bastante pedra hecatomb a gente pode organizar uma defesa baseada no de onde é que ele pode vir que ele pode vir por aqui por ali eu só não sei eu só não sei que tipo de hecatomb vem por aqui mas tudo bem dá pra nós construir aqui o que vocês acham galera bom eu vou fazer o seguinte galera eu vou deixando esse vídeo por aqui se vocês gostaram deixe um like compartilha se quiserem mais vídeos como esse eu vou é só deixar aí nos comentários eu vou construindo aqui uma basezinha basicona aqui por enquanto que eu tenho que ver com o ADM se esse local aqui pode né pode ser que o Big não deixe mas eu vou começar a construir aqui galera muito obrigado a todos até a próxima tchau tchau tchau